E a Semana do Microempreendedor Individual continua a todo vapor pelo país. Em Belém, no Pará, o Sebrae está com diversas ações voltadas para incentivar novos negócios. E o superintendente do Sebrae Regional, Rubens Magno, falou com a gente. Vamos conferir. Começou muito cedo o nosso dia e a preparação, na verdade, começou em janeiro. Mas hoje foi um dia intenso, com muita entrega feita para os nossos empreendedores. Nós já tivemos capacitações, nós já tivemos lives, nós já tivemos histórias que inspiram através de empreendedores que contaram as suas histórias. Tivemos uma quantidade grande de atendimento de empreendedores que já vieram para cá. Além disso, também muitas vendas de meios que já estão no mercado. Vários produtos foram vendidos, vários negócios foram fechados. Mas, principalmente, o nosso principal objetivo no primeiro dia foi cumprido. Cumprido porque nós estamos aqui para capacitarmos todos os empreendedores do Estado do Pará.